Você está tão frio Não é justo quem ama sofrer Eu fiz de tudo nesse mundo pra agradar você Não recomendo pra ninguém essa dor Você descobri quem você ama nunca te amou Só cama nunca foi amor Só cama nunca foi amor Mentiras nunca foi amor Só cama nunca foi amor Não foi amor Caso perfeito Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Não é justo quem ama sofrer Eu fiz de tudo nesse mundo pra agradar você Não recomendo pra ninguém essa dor Você descobri quem você ama nunca te amou Só cama nunca foi amor Só cama nunca foi amor Mentiras nunca foi amor Só cama nunca foi amor Não foi amor Só cama nunca foi amor Mentiras nunca foi amor Só cama nunca foi amor E de Felipe, o melhor do som automotivo Tão frio que nem vê que eu tô afim Te procuro e você vira e vai dormir